Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender como se interpreta um texto e basicamente como se traduz um texto. Eu sei que isso não tem nada a ver com astronomia, nem com astronautica, mas vocês vão ver que tem sim e é algo muito sério. Na verdade, a gente fala um pouco na brincadeira, mas é algo realmente muito sério que está acontecendo no nosso país. Vamos lá. Isso aqui é o site do jornal Estado de São Paulo, Estadão, que soltou essa matéria direitinho aqui ontem à noite. Na verdade, foi até no momento em que foi anunciado isso que aconteceu aqui e saiu em todos os sites especializados. O Estadão tirou essa notícia aqui da agência Reuters. Vamos ler aqui junto a notícia. Space X levará humanos ao espaço. Dia 7 de janeiro divulga a NASA. Primeira coisa, eu queria saber por que eles escreveram Space X com espaço, tá? Porque Space X não é com espaço, é o nome da empresa, é tudo junto, Space X. Aí vem aqui, ó. A tripulação formada por astronautas será transportada dentro da nave Crew Dragon com a ajuda do foguete Falcon 9. Não é com a ajuda, né? É ele que vai levar. Então vamos lá, vamos ler aqui junto a matéria, né? O primeiro voo com humanos dentro de um foguete Space X... O foguete não é Space X, né? Seria legal falar dentro de um foguete Falcon 9 da Space X, ou dentro da cápsula Crew Dragon da Space X, já tem data para acontecer. Segundo informou a NASA, nessa quarta-feira, dia 21, a empresa de Elon Musk enviará sua primeira tripulação espaço no dia 7 de janeiro de 2019. Eu vou ler primeiro, depois a gente conversa, tá? A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos disse que a nave espacial Crew Dragon, pertencente à Space X, vai transportar três astronautas para o espaço da mesma plataforma que decolou a tripulação da Apolo 11 em sua viagem à Lua em 1969, o Centro Espacial Kennedy na Flórida. Bem, ele está falando aqui de plataforma e aqui ele cita os Kennedy Space Center. Na verdade, ele deveria colocar a plataforma e citar a LC, né? Launch Complex 39A, que é de onde partiu não só a Saturno 5 para a Lua, mas todos os voos dos ônibus espaciais, tá? O voo de estreia acontecerá com a ajuda do foguete Falcon 9, também desenvolvido pela empresa de Musk. O lançamento é o teste mais recente em um cronograma rigoroso de certificação imposto pelo Programa de Tripulação Comercial da NASA. Enquanto a SpaceX pretende iniciar o quanto antes as operações, a porta-voz da NASA, Mary Lewis, disse que a missão de demonstração marcada para janeiro pode ser adiada porque voar com segurança sempre teve precedência sobre o cronograma. Avaliação. Embora a NASA não tenha detalhado a trajetória de voo, a empresa informou que o teste fornecerá dado sobre o desempenho dos sistemas Falcon 9, Crew Dragon e Ground... e Ground... tá tudo errado isso aqui, tá? Fica complicado até da gente ler, tá? O certo seria, né? Dado sobre o desempenho dos sistemas da Crew Dragon, do foguete Falcon 9 e também dos Ground Systems, né? São sistemas em terra ali que ajudam a controlar e tudo mais. Bem como sobre as operações em órbita, a tração... a tracação, desculpa, e a aterrissagem. Beleza. SpaceX e Boeing, né? Que são as duas principais empresas selecionadas para integrar o Programa de Tripulação Comercial da NASA, cuja função é enviar astronautas para o espaço a partir de 2019. Desde que o Programa do Ano Espacial foi fechado, a NASA teve que confiar na Rússia para levar os seus astronautas. Na verdade, não é confiar, né? Ela tem um acordo ali, né? Entre as duas e falando aqui da ISS, tá? Esses valores aqui nem vou olhar porque deve estar tudo errado também. O anúncio da data de lançamento acontece um dia após a NASA ter dito que conduziria um estudo de avaliação cultural das empresas, incluindo a adesão de um ambiente livre de drogas. Isso aqui tem a ver com... Desculpa, eu não vou editar, tá? Vai ficar esse pigarro aqui, tá? Isso aqui tem a ver com o lance do Elon Musk ter fumado aquele cigarrinho lá aquele dia. Vamos lá. Expectativa. Fundado pelo bilionário excêntrico Elon Musk. Eu queria saber muito do Estadão por que ele é um bilionário excêntrico. Não sei por que eles fizeram um juízo de valor do Elon Musk. A SpaceX diz que se o teste de 7 de janeiro for bem sucedido, planeja lançar sua primeira missão tripulada em junho de 2019. Opa! Tem alguma coisa errada aqui, né? O que eles falaram aqui? SpaceX levará humanos ao espaço dia 7 de janeiro. E como que aqui tá... que a missão tripulada vai ser em junho de 2019? Por que, pessoal? Isso aqui tá tudo errado. Simplesmente é isso, tá? Eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Vamos lá. A matéria original é essa aqui, ó. Essa aqui é a matéria que veio da Reuters. Tá? Essa aqui é a matéria que veio da Reuters. Vou deixar todos os links aí na descrição pra quem quiser ler à vontade. Tá? Não vou ler em inglês. Aqui pro meu inglês não permite isso, né? Mas aqui tá escrito Space X Crew Rocket Set for January Test Flight. Queria saber de quem escreveu a matéria no Estadão o que ele fez com a palavra teste, que é a palavra mais importante. Eu coloquei no tweet lá do Estadão também, perguntei pra eles, que eu queria muito que eles entrevistassem os astronautas que vão voar numa cápsula para o espaço, uma cápsula que ainda não foi testada sem tripulação. Óbvio, porque isso não vai acontecer, né? Então aqui tá certinho, tá? Ou o foguete, né? Space X Crew Rocket, o foguete com tripulação da Space X. Note que Space X aqui está escrito corretamente, sem o espaço. Está programado para um voo de teste em janeiro. Perfeito. Aí tá aqui, ó, o primeiro voo de teste do Space X de novo juntinho, que poderá, né, levar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Está programado para ser lançado no Kennedy Space Center, Flórida, em 7 de janeiro, disse a NASA na quarta-feira. O teste, né, é uma marca importante para o Commercial Crew Program, que pretende lançar humanos de solo americano e tudo mais. E aí vem, vem toda a coisa aqui. Aqui tem um outro erro, né, que o Estadão cometeu, né, e o S, a NASA, né, aquele parágrafo lá, é... A NASA disse que o Crew Dragon da Espanha, o It Wheels Shuttle, 3 astronautas por espaço, era lançado no mesmo lugar onde, né, do mesmo pad onde o pessoal da Apolo 11 foi lançado para a Lua em 1969. Certo? Então, isso aqui, eles não falam aqui em momento algum que é o Kennedy Space Center, tá? Mesmo porque a gente sabe que não é. O local é o Kennedy Space Center, mas a base de lançamento é a LC39A. Aí fala aqui que a NASA não detalhou, papapá, isso aí os caras fizeram certinho, SpaceX e Boeing, a mesma coisa lá. Também aqui não tem problema nenhum, também se tivesse problema, tudo bem. Aqui eles copiaram os valores aqui, então vamos confiar aqui na Reuters. O Demo 1, né, eles podiam ter escrito esse parágrafo aqui, o cara, o jornalista falou assim, ah, esse parágrafo aqui não deve ter nada importante, eu vou arrancar ele daqui, né, falando aqui dos procedimentos de segurança. Na verdade tá lá, mas tá diferente, tá? E aí que entra a parte interessante. Claramente o Estadão copiou, né, e traduziu essa matéria. Aí vem aqui, ó, fundada, né, pelo Elon Musk, a SpaceX diz que se o teste 7 de janeiro for correr com sucesso, ela planeja lançar em 2019 a nave tripulada. Aonde que aqui tá falando que o cara é um bilionário excêntrico? Primeiro que a Reuters nem chamou ele de bilionário, quanto mais de excêntrico. Então, não entendi também por que fizeram esse juízo de valor do Elon Musk, podiam ter simplesmente traduzido. Se eles pegam isso aqui e colocam no Google Translator, copiam e colam no jornal, já estaria muito melhor do que essa porcaria que o cara fez aqui no Estadão, tá? É realmente terrível o nível das coisas, tá? O cara mostra claramente, né, isso aqui mostra claramente, eu ia até falar que isso aqui é fake news, né, mas nem é fake news, cara, porque isso aqui mostra que o jornalista, ele não tem a mínima, a mínima capacidade de ler um texto em inglês, entender o que está sendo dito aqui e escrever em português de uma maneira fácil de se ler. Nós lemos aqui, você vê que tem trechos que é complicado até de entender o que o cara escreveu, tá? Até de entender o que o cara escreveu. Provavelmente esse texto não passou por revisão. Se passou por revisão, é mil vezes pior do que poderia ser, porque se fosse só o jornalista que traduziu e traduziu tudo errado, traduziu da cabeça dele, resolveu falar que o Elon Musk é um bilionário excêntrico, cara. Eu queria muito saber, cara, eu queria que o Brasil tivesse pelo menos uma meia dúzia de bilionários excêntricos igual o Elon Musk, cara. Sem brincadeira, eu queria pelo menos uma meia dúzia já ajudaria o nosso país. Isso aqui, cara, é o retrato do que é o nosso país, tá? Isso aqui é o retrato, claro, Estadão, um jornal de grande circulação no Brasil publicando uma porcaria dessa aqui, tá? Primeira coisa, o cara que escreveu, ele não entende nada de astronautica, porque a gente sabe que nenhuma cápsula vai voar com tripulação antes dela ser testada. Como a Crew Dragon ainda não foi testada, o teste dela vai acontecer em 7 de janeiro. Então, dia 7 de janeiro é a data programada para que ela voe sem tripulação. Sem ninguém dentro dela. Pra saber se tudo corre bem, se ela volta bem, se não tem problema nenhum. Se tudo correr bem, depois ela vai passar por uma série de outros testes, até junho, julho, quem sabe, voar a primeira tripulação dentro da Crew Dragon. Tá? Então, não tem como você voar uma cápsula para o espaço sem ela ter sido testada antes, sem ninguém dentro dela. Isso, se o cara tivesse o mínimo de conhecimento, ele saberia o que ele escreveu. E se ele quisesse procurar na internet, uma busca aí que demoraria, sei lá, algo em torno de 10 segundos, ele encontraria esse texto aqui, perfeito, tá? Esse texto perfeito do sitespace.com, tá? Onde fala aqui direitinho tudo que... Tudo que pode... Tudo que pode... Tudo, falando aqui direitinho, falando do Complexo 39A, Tudo certinho, tá vendo? Tudo explicando, tudo como tem que ser explicado, tá? Então, a nave só explicando por que deu todo esse problema e tudo mais. E eles falam aqui já no primeiro parágrafo, né? Aqui, ó. O voo inaugural da cápsula Crew Dragon, uma missão de teste sem tripulação para a Estação Espacial Internacional, chamada de DEMON-1. Isso aqui eles não colocaram na matéria. Está programada para ser lançada dia 7 de janeiro, anunciaram os oficiais da NASA no dia 21. Então, se o cara pesquisa 5 segundos, 5 segundos, ele vê que a cápsula vai voar primeiro sem tripulação, tá? Então, é terrível. É isso que a gente luta. A gente luta muito contra isso, tá? Como eu falo sempre, falei no vídeo que eu fiz falando sobre o Instituto de Questão de Ciência. Isso aqui não muda a vida de ninguém, cara. O cara falar que a cápsula vai tripulada, não vai tripulada, não vai mudar a vida de ninguém. Ninguém vai morrer por conta disso. Ninguém vai ter problema de saúde por conta disso. E por isso que está sendo, né? Vou aproveitar aqui. Hoje, 7 horas da noite, dia 22 de novembro, a partir das 7 horas da noite, no Sheraton, vai ter o lançamento do Instituto de Questão de Ciência, que vai lutar contra esse tipo de coisa. Só que eles vão começar pela área, principalmente ali pela área de saúde, pelas políticas públicas que estão incorporando ali aqueles tratamentos alternativos no SUS, principalmente homeopatia, que... Eu nem sei, cromoterapia, cura quântica, essas coisas malucas aí, e os caras vão lutar com isso. Mas eu já até escrevi no tweet pra eles, ó, pessoal do Instituto de Questão de Ciência, a gente tem que lutar contra isso também. Porque isso aqui é falta de informação. Isso aqui é um cara que ele não deveria, essa matéria deveria ser apagada, cara. Isso aqui deveria ser apagado. Isso aqui não deveria estar no jornal, circulando por aí. Porque muita... Depois o que acontece? Não vai voar tripulado? E o pessoal que leu aqui vai falar, ué, mas não ia voar tripulado? E aí, como que faz? E aí vão meter o pau no Elon Musk, porque ele fica atrasando. Tudo bem, ele atrasa mesmo. Mas isso aqui ajuda e muito. Então, tomem muito cuidado com o que vocês leem por aí. Muito cuidado em todas as áreas. Todas as áreas. Tomem cuidado, tá? Se você ver aqui que o cara escreveu aqui, ó, agência Reuters, Vai no Google. Chega no Google e faz isso aqui, ó. Chega aqui no Google e escreve assim, ó, Reuters Space X. Tá aí, ó. A matéria original tá aqui, ó. Tá vendo? Então, em 5 segundos a gente tem o resultado aí da Reuters, tá? Então, realmente é terrível, né? Realmente é terrível ver isso acontecer, né? Isso aí continua acontecendo. O Estado de São Paulo deveria apagar essa matéria ou corrigir. Ou chama a nossa, cara. Manda um e-mail, cara. Entendeu? Entra em contato comigo. Eu escrevo a matéria bonitinha pra vocês, sem erro, sem nada. Grava um vídeo e tudo mais, tá? Mas isso aqui tá um lixo. Realmente um verdadeiro lixo, tá? Deveria ser tirado do ar imediatamente. Mostra que a pessoa não sabe interpretar o texto. Ela vem aqui, ela poderia ler isso aqui e falar, não, agora, e por que colocar bilionário excêntrico, cara? Por que colocar isso, cara? Pra que fazer esse juízo de valor do Elon Musk, cara? Isso aí é algum problema o cara ser bilionário? E mesmo que se fosse bilionário excêntrico. Bilionário ele é, né? E mesmo que você ache que ele é um cara excêntrico. Isso aí seria... É uma coisa pra você colocar numa matéria que você tá falando de uma nave que vai tripulada pra ESS. O que tem uma coisa a ver com a outra, cara? Sinceramente, não dá pra entender mesmo o que passa na cabeça dos jornalistas, tá? Então tá aí um vídeo aí revoltado. Tô revoltado mesmo, porque essas coisas deixam a gente revoltado, tá? E eu sei que é meia dúzia de nerd mesmo que segue isso aqui, que gosta disso, tá? Isso aqui não vai mudar a vida de absolutamente ninguém, tá? De ninguém. Mas se eles fazem isso com uma coisa que é simples assim, é você vir aqui na Reuters e copiar isso aqui. Imagino que eles fazem em outras áreas. Por isso, fiquem ligados mesmo, tá? Consultem todas as fontes originais. Leiam, busquem. Eu ia falar busque o conhecimento, né? É a frase do ET Bilu, mas é fazer o quê? É isso mesmo, cara. Busquem o conhecimento, tá? Vão atrás de conhecimento. Vão atrás de ler as coisas certas. Cuidado com o que vocês leem. Tá aí o vídeo revoltado. Espero que vocês tenham gostado. Espalhem esse vídeo aí. Façam esse vídeo chegar no Estadão, entendeu? Para os caras darem um jeito, tirarem isso aí do ar, ou corrigir, ou entrar em contato aqui com a gente. Entra em contato comigo, cara. Eu escrevo a matéria para vocês tranquilamente. Uma matéria vai sair linda para vocês. Garanto que não vai ter erro. Pode ter erro, tá? Porque ninguém é livre de erro. Mas erro conceitual, erro técnico, assim, eu te garanto que não vai ter, ou vai ser, se tiver, vai ser mínimo. Porque eu vou consultar as fontes corretas, beleza? Então você já sabe, pacotão YouTube, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Desce aí os links para quem quiser ir hoje, 22, a partir das 7 horas da noite, lá no Sheraton, lá na Marginal, né? Na Avenida Nações Unidas. Quem quiser ir, o link está aí também para você se inscrever. É gratuito. Lançamento do Instituto Questão de Ciência. Algo muito importante mesmo que a gente tem que tomar conta, igual vocês viram aqui, né? Não tem exemplo melhor para isso, tá? Então está tudo aí na descrição. E não se esqueça sempre de dar aquele tapa no dedão e aquela voadora com tudo no peito do like. Obrigado e fui. Obrigado. Obrigado.